Olá, tudo bem? Helio Moreira aqui com mais uma dica de piano e teclado do Música Sem Limites para você. Hoje, como é que eu digito o arpejo de Mi maior para fazer uma firula durante a música? Vamos lá para o piano. Mi na mão esquerda e mão direita. Olha que legal. Só as notas do acorde. Não tem que errar, só tocar as notas do acorde. E voltando, você vai fazer bem devagar e vai acelerando aos poucos, até ficar na velocidade que você quer. Legal, né? Como é que fica na prática? E voltando. Legal, né? Agora é só estudar e botar em prática. Agora, digita embaixo qual é a tua dúvida. Aqui eu gravo vídeo para você. Grande abraço.